Aline e Sera avaliam postura de Cesar Marvila no Baby B23, Me Magoa. Após o jogo da discórdia do Baby B23, Globo, Aline e Sera conversaram sobre Marvila. As sisters avaliaram a placa que a cantora recebeu de figurante no programa. Sera, o que mais dói na Marvila são as palavras do Cesar, Black. Aspas. Aline, me dói também. Para mim, não é um lugar fácil colocar a Marvila como figurante. É muito mais legal ver a Marvila que está radiante nos últimos dois dias. Aspas. Aline, não sei em quais coisas ela se apega. Está trazendo isso muito agora. Para mim. É o que vale. Ali na hora é como o jogo se dá. Quero conversar com ela com calma. Me chateia ouvir a ele, Cesar, falar, me magoa. É ruim ouvir ele falando. Aspas. Figurante do Baby B23. Marvila recebeu a placa no jogo da discórdia de Aline e Cesar Black. Depois disso, caiu no choro com Sera e Ricardo. Fala.